e fala pessoal tudo bem com vocês hoje vamos estar fazendo um lustre com esses pedacinho aqui ó resto de perfil de LED então com esses restos de perfil de LED vamos estar fazendo um lustre pendente bem bacana pessoal então vocês vão ver que é super fácil de fazer de repente vocês podem estar achando isso aqui no lixo como é resto as pessoas usam o perfil beleza sobrou um pedacinho aqui geralmente eles não guardam eles jogam fora então de repente você pode achar no lixo esse aqui mesmo eu não achei no lixo lógico esse aqui eu comprei mas eu fiz um projeto sobrou vou estar fazendo um lustre bacana com isso aqui mais o nosso isopor que não pode faltar se vocês gostaram do vídeo eu vou pedir para deixar aquele like se não for inscrito no canal faz um favor para mim já se inscreve ativa o Sininho porque sempre que eu chegar com esses projetos bacana vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente sem muita enrolação vamos lá passo a passo vou focar a câmera aqui na bancada vocês vão ver a maravilha que vamos estar fazendo com esses perfil de LED valeu vamos lá pessoal vamos iniciar o projeto basicamente que vamos precisar de material um pedacinho de perfil de LED a serra um canetão e a trena de início vamos precisar apenas disso vamos lá o quanto que eu vou fazer meu lustre menor já cortei aqui no tamanho tá mede exatamente 28 cm esses perfil são de dois centímetros cortei com 28 beleza cortei quatro no mesmo tamanho agora precisamos fazer o corte 45 corte 45 não é um bicho de sete cabeças corte 45 é muito fácil vocês podem fazer assim ou podem fazer na a parte de trás tanto faz não vai interferir e nada vamos fazer um padrão normal procedimento é esse aí ó e encosta porém não pode ficar assim ó uma parte alta tá baixo tem que ficar exatamente retinho tá no jeito aqui vem aqui vem com seu canetão faz uma pequena marcação deixa eu ver se eu não tô na frente fazer desse lado olha só já fiz minha marcação que que eu faço eu puxo esse avanço o outro deixa no final certinho pessoal se ficar fora seu coste vai ficar fora também na hora de fazer eu já fiz minha marcação ali o que que acontece agora vamos cortar como cortar muito fácil já usa ele aqui ó pega da sua marcação até a ponta ok tá ok tá no jeito então vamos aqui ó da marcação até a ponta e aí é feito vamos ver se vai dar certo então cortei os dois vamos aqui e aí e olha só pessoal a deixa eu aproximar aqui que é melhor observa aí e olha o corte e como corte sai preciso então não tem erro é só fazer dessa maneira vai dar super certo vamos recortar o outro lado como fazer o mesmo processo então esse lado aqui já foi vamos aqui ó e encosta aqui certinho vem novamente o seu canetão e faz a sua marcação marcou puxa vem com outra aqui na frente e tá no finalzinho certinho a gente marca e beleza marquei vamos fazer o mesmo corte e olha só pessoal tá montado então já cortei os dois o menor na parte de dentro o maior na parte de fora então quando a gente colocar ele descido vai ficar bem bacana isso aqui procedimento agora é a gente vira ele ao contrário e fazer toda a parte de colagem para dar acabamento vamos lá agora vou estar utilizando placa de 20 milímetros para colocar aqui em cima então como que a gente vai fazer vamos vir aqui no finalzinho do nosso perfil vai encostar vem do outro lado aqui no finalzinho também você marca vem você marca vem com o estilete e já recorta e então você vai fazer isso nos quatro cantos eu já fiz procedimento agora é tá colando como tá colando o pessoal vem aqui com a cola quente passa a cola quente vem em cima do seu perfil ele precisa tá muito retinho tá se não tiver retinho vai colar errado verifica a parte de trás e verifica a parte da frente se tiver no finalzinho da placa maravilha tá no jeito é a primeira placa já colei segunda placa e observa aqui que tá fora então precisa é ficar no jeito e passa cola quente E aí E aí E aí E aí E aí passei a cola quente vamos ver aqui e no finalzinho e só fica esperto que o alumínio ele já cola de imediato beleza vamos vir aqui na frente vamos passar cola quente passa nas duas emendas e agora vamos vir e vamos colar na posição colou na posição colou na posição maravilha tira o excesso de cola que ficou em cima e ele fica na parte de dentro se não tem excesso de cola se tiver já retira ok ok vamos colar na hora de pincel e agora no outro lado procedimento do outro lado é o mesmo você passa a cola quente passa onde vai grudar na outra placa que seria a emenda Passou a cola quente Vamos descer já na posição Maravilha! Está montado Muito fácil, né? Vamos repetir o mesmo processo no grande Deixa eu pegar aqui para vocês verem Olha que top Então é assim que tem que ficar Excesso de cola que ficou na parte de dentro A gente retira Mas o esqueminha é esse Vou fazer o grande E já vamos retornar dando acabamento Agora vamos Vim passando massa, pessoal Quando o projeto é assim pequeno Eu uso o próprio dedo Venho com o dedo dando acabamento Vem preenchendo Todo o nosso isopor Vou estar passando aqui Depois Vamos lixar Vamos olhar se vai precisar mais alguns retoques Pintou Fez a pasta elétrica Embaixo está no jeito Nossa massa já secou Agora vamos estar Lixando, pessoal Utilize o sempre lixa 220 O sentimento é só vir Lixando dessa maneira Vamos lá Após finalizar todo o lixamento Vamos pintar, pessoal Para estar pintando Eu vou estar utilizando A Smart Filet Colo Da Dry Leves É um branco fosco Vamos adicionar no potinho Apenas um pouquinho Não precisa muito Aqui já é o suficiente Vamos vir Com corante preto Então põe a quantidade boa Beleza Dá uma mexida Olha só Só para misturar a tinta Estou deixando ela Estou deixando ela um pouco grossa Eu não costumo colocar água Junto com a tinta Geralmente eu uso ela Um pouco grossa Está no jeito Vamos pintar Deixa eu pegar o pincel aqui Pincel fino Vamos pintar Então esse luz Trependente Vai ser todo preto Hora de estar colando A nossa fita de LED Procedimento Procedimento, pessoal Já retira aqui a fita Que tem na parte de trás Deixa eu só tentar tirar Olha só Já retira Estou utilizando Um branco quente Procedimento de estar colando Observe aí Encosta a fita de LED E vem passando o dedo em cima Nas curvas, pessoal Olha só Volta um pouco a fita aqui Segura Faz um giro E manda para o outro lado No outro sentido Olha só Pode ficar tranquilo Que sua fita de LED Não vai danificar Passa o dedo Faz o giro aqui novamente E manda para cima Está montado o procedimento Agora Vamos fazer a conexão aqui Mandar o fio para baixo E vir com o nosso acabamento Colocou o acabamento Vai ficar assim Esse eu já fiz todo o processo Hora de estar passando O nosso fio para a parte de baixo Então precisamos ter acesso A esses fios Na parte de baixo Como fazer isso, pessoal? Eu deixei o espacinho aqui No perfil de LED Justamente para eu poder Furar E colocar os fios para baixo Para a gente ter o acesso De fazer A parte elétrica Lá no nosso tempo Então vamos aqui O que eu fiz? Eu simplesmente Esquetei a chave de fenda Estou vindo aqui Derretendo o isopor Olha só Fiz um furo ali E fiz um furo do outro lado O que eu faço? Eu mando uma perna Desse lado E outra perna Do outro lado Deixa eu mandar aqui Para vocês verem Olha só, galera Manda Já deixa Escondido O seu fio de elétrica Depois que põe o acabamento Aqui Não dá para ver Onde está o fio Do outro lado Vamos mandar o outro fio Beleza Aqui já foi Show de bola Mas o que está faltando aqui? Está faltando coisa O que está faltando? Está faltando Esse aqui Como foi feito? Observe aqui Que eu fiz o furo Olha só Eu fiz o furo Beleza Só que eu vim Com a chave de fenda Também Vim abrindo o espaço aqui Depois eu vou dar acabamento Com massa novamente Isso aqui O que que é? Vamos lá Cadê? Está aqui Dividi uma caneta no meio Isso aqui é exatamente Uma caneta Era, né? Na verdade Vim com o fio Mandei para baixo Depois eu coloquei No tubo aqui Coloquei o fio Dentro do tubo Saiu em cima Para que eu fiz isso? Porque vai ficar Nessa posição aqui Deixa eu voltar aqui Depois eu arrumo Vai ficar exatamente Nessa posição Só aqui Da mesma altura Como vamos fazer Para estar ligando No lustre grande? Novamente Vamos esquentar Nossa chave de fenda Vamos fazer Um acesso aqui E vamos mandar Para cima Para estar ligando Esse fio de elétrica Vou esquentar A chave Já retorno Já esquentei Minha chave de fenda Pessoal Observe aqui Precisa estar Muito certinho Esse do meio Aqui tem que estar Realmente no meio Se ele ficar fora Quando a gente Fazer toda a parte Da elétrica Aqui Prender aqui Que travar Vai ficar Desalinhado Então não é certo O certo é você Antes de fazer O furo Com a sua chave Quente aqui Observe Se está realmente Certinho No meu caso aqui Eu já observei Várias vezes Está certinho O que eu faço Esse acesso Desse fio Do nosso lustre Que fica no meio Ele precisa subir Então faço O furo Exatamente no ponto Que dá acesso A ele Olha só Já fiz um acesso Aqui E o que eu faço Eu faço Outra marcação Aqui Fiz minha marcação Eu posso tirar Tirei Eu vou abrir Essa marcação Que eu fiz Já abri a marcação Processo agora Observe Que é tudo Muito simples É tudo muito fácil Como eu sempre digo Manda o fio Para cima Olha só Que bacana Mandei meu fio Para cima O que que acontece Vamos aqui Novamente Olha só A nossa caneta Deixa eu Aproximar A câmera mais Para vocês Pegarem melhor Vamos lá Observe Que a minha caneta Ela vai entrar Exatamente Nesse espaço Que eu acabei De fazer Olha só Ela entrou E o meu fio E o meu fio Já tem que ficar Escondido Ela também Não pode aparecer Aqui do jeito Que está Ela precisa Estar exatamente Embutida Aqui Então eu vou Empurrar mais Para frente Vou cortar Um pouco O pedaço Do outro lado Cadê o outro Pedaço Aqui Eu vou fazer O mesmo esquema Porém aqui Não vai fiação É apenas De apoio Vou travar Desse lado E vou travar Desse lado Depois a gente Pinta tudo Há um acabamento Legal Esconde esse fio Vai ficar Tudo muito Embutido Só vai ficar Aparecendo aqui Esse Esse aqui E mais dois Que eu vou criar Que é para a gente Estar fazendo A nossa pasta elétrica Lá em cima Agora vamos fazer A elétrica Do nosso lustre Menor Olha só pessoal Já cortei no tamanho Procedimento Tem que ficar Tudo muito Embutido Então vem abrindo Aqui com a chave De fenda quente Já esquentei Minha chave Depois vamos dar Acabamento Olha só Chegou aqui Um vai ficar aqui Só que o outro Continua Até o outro lado Então vamos Fazer a abertura Como eu não quero Nada aparente Eu fiz essa abertura Para vocês verem O que acontece aqui Vermelho com vermelho Preto com preto Maravilha pessoal Então os dois Já está conectado Se eu pegar aqui E ligar no meu drive Já vai acender Os dois Vai funcionar Beleza Mas Falta mais dois fios Para estar Pendurando Vou fazer um Um leve furo Aqui E vou fazer um outro Aqui O que que eu vou fazer Agora Eu vou mandar meu fio Para dentro Vou vir com a minha cola quente Vou fazer isso aqui Vou mandar ele aqui Vou vir com a cola quente E vou colar Depois que eu colar Ele não vai soltar Olha só galera Meu lustre Está no jeito Porém Como eu quero Tudo muito perfeito O que que eu fiz Eu repassei massa Praticamente Nele todo Novamente Olha só Estava bom Estava bom Mas Como eu sempre digo Sempre dá para melhorar Então já passei Já fiz toda a minha conexão Aqui Meus pontos de elétrica Já está no jeito Olha só Como que eu fiz aqui Vamos lá Vou passar A parte elétrica Eu já tinha falado Mas eu vou falar novamente Dois fios Desse aqui É exatamente O meu ponto de elétrica O outros dois É só para segurar O nosso lustre pendente Ou seja Esse lado aqui Eu deixei a pontinha vermelha Justamente para me saber Qual que é Olha só Então aqui é um preto E um vermelho É o que vai ligar na fonte Esses dois aqui É apenas para segurar O nosso lustre pendente Eu vou segurar aqui Para vocês verem Como vai ficar Ele precisa ficar retinho Mas vai ficar assim Olha que legal Que vai ficar Então Vou estar pintando novamente Quer dizer Eu vou lixar Vou pintar Observe Que eu já tenho O meu conector Da fonte Vou ligar Uma perna De cada lado Aqui Vermelho com vermelho Preto com preto Nosso lustre Já está no esquema Já fiz a base Pessoal Usei placa De 30 milímetros Com quanto Que eu cortei Cortei exatamente Com 30 centímetros Por 6 Tem 6 aqui Por 30 de comprimento Procedimento Vamos lá Vai ficar assim Então eu já fiz Dois furos De cada lado Como que foi feito Esses furos Chavinha de fenda Olha só Esquenta a sua chavinha De fenda Vem aqui Fura Então Vamos estar fazendo Agora só A parte da conexão Manda um fio Para cada lado Mandei o primeiro aqui Vou mandar o segundo Do outro lado Já seguro Venho do outro lado Mando um Para cada lado Também Mais um aqui Bom Feito Agora eu preciso Definir a altura Qual altura Que eu vou deixar Ainda não sei Então primeiro de tudo Defina a altura Eu vou prender Primeiro esse aqui Como prender É só amarrar Aqui na parte de cima Pessoal Está feito O nosso lustre Está montado Olha só O excesso De fio Que tiver aqui Já podemos cortar Do outro lado Nós não podemos Porque O outro lado É o que vai ligar A fonte Então eu já emendei Aqui no conector Vermelho com vermelho Preto com preto Chegando lá Vamos conectar A fonte No esqueminha Que eu montei Vou mostrar Para vocês Como fazer E vamos conectar A fonte No conector Agora eu vou demonstrar Como está instalando No meu ponto Aqui de elétrica Eu coloquei Uma tomada Observe aqui Coloquei uma tomada Por que? Para me conectar A minha fonte Eu vou conectar A minha fonte Aqui Quando eu tenho Minha fonte Eu mando para dentro Vai ficar embutido No meu forro André Mas no meu caso Não tem forro Como que você vai fazer? Você vai simplesmente Vim com os parafusos Embaixo do suporte Aqui E vai parafusar Beleza Mas eu vou estar colando Para demonstrar Como fazer Depois eu retiro Vamos lá Se você for colar Você vai passar Massa acrílica Nesse ponto Deixa eu já colocar O meu conector Da fonte Já liguei A minha fonte Vamos mandar Os fios Para dentro Aqui é só Uma demonstração De como Vocês vão fazer Vou estar Instalando Esse lustre Aqui No sítio Então vai ter Um projeto Que eu vou estar Instalando Esse lustre E vai ficar Lá permanente Beleza O que que a gente Faz aqui Deixa eu ver Se está no meio Certo Se tiver Eu já vou colar Vou estar colando Aqui só para demonstrar Como vai ficar Na casa de vocês Ok Vou estar colando Com cola quente E vamos De resultado final Pessoal Dá uma olhadinha Como ficou Nosso lustre pendente Olha que bacana Apenas adaptei Porque não vai ficar Aqui Vai ficar no lugar Que eu estou fazendo Todos os projetos Está ficando Top demais Então quando eu finalizar Eu vou colocar Esse lustre lá Vocês vão acompanhar Como vai ficar bacana Montei a mesa Aqui só para vocês Verem Que dá para a gente Estar fazendo Esses projetos Bacana E o melhor de tudo Gastando pouco Olha o charme Que ficou Pessoal Bem discreto Fininho Então É esse padrão Que eu quero Passar sempre Para vocês Quero que vocês Consiga fazer Nesse padrão De qualidade Super fácil De fazer O resultado final É essa maravilha Observe aí galera Vou para o outro lado E vou filmar O contrário Para vocês Vocês ver A maravilha Que fica Então até o final Do ano Dá para a gente Fazer uns projetos Bacana Para vocês Deixar A sua casa Chique Elegante Para o Natal E ano novo Se vocês Gostar Se vocês gostar Do vídeo Eu peço Que deixe Aquele like Se não For inscrito No canal Já se inscreve Ativa o sininho De notificações Sempre que eu chegar Com esses projetos Bacana Vocês já vão Estar recebendo A notificação Aí Automaticamente Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau